No segundo dia de visita oficial ao Brasil, o presidente da França, Emmanuel Macron, participou ao lado do presidente Lula do lançamento ao mar do submarino tonelheiro. O equipamento de defesa foi construído por meio de uma parceria entre o Brasil e a França, firmada em 2008. Eu te batizo o submarino tonelheiro. A cerimônia de batismo do tonelheiro coube à primeira-dama Janja da Silva. Em seguida, ao lado do presidente francês Emmanuel Macron, Lula apertou o botão que deu início ao lançamento. Após o lançamento, o tonelheiro desce lentamente rumo ao mar. Ele é o terceiro submarino de sua categoria a defender a nossa Amazônia Azul. Lula ressaltou em seu discurso a importância da parceria do país com a França para fins pacíficos. O programa de desenvolvimento de submarinos, o ProSub, começou em 2008, em seu segundo mandato. O Brasil está querendo os conhecimentos da tecnologia nuclear, não para fazer guerra. Nós queremos ter o conhecimento para garantir a todos os países que querem paz, que saibam que o Brasil estará ao lado de todos, porque a guerra não constrói, a guerra destrói. O que constrói é desenvolvimento, é conhecimento científico, é conhecimento tecnológico e é nessa área que nós queremos fortalecer a nossa parceria com o povo francês. Para o ministro da Defesa, José Múcio, os investimentos feitos no setor de segurança e defesa geram milhares de empregos formais. Este segmento da indústria nacional é responsável aproximadamente por 2,9 milhões de postos de trabalhos formais e responde por 4,78% do nosso produto interno bruto. O presidente da França, Emmanuel Macron, destacou as parcerias tecnológicas possíveis entre os dois países, incluindo a construção de satélites e a possível venda de novos aviões de combate, como os franceses Rafale. O ProSub só foi possível porque a França se dispôs a repassar tecnologia de construção ao Brasil, que assim entra no seleto grupo de países com capacidade de construir seus próprios submarinos, considerados uma das principais armas de guerra da atualidade. Esta obra titanesca mobilizou todas as forças vivas. Engenheiros, operários trabalharam para chegar a esse êxito. E essa parceria representa para a França uma transferência inigualada de tecnologias. Nós jamais compartilhamos tanto o nosso know-how do que com o Brasil. O tonelheiro é o terceiro submarino da família, com a tecnologia baseada no projeto francês Scopene. Antes dele, foram lançados ao mar e já estão a serviço da marinha o Riachuelo e o Humaitá. O tonelheiro tem 71 metros de comprimento, tripulação de 35 pessoas, pode submergir a mais de 250 metros e permanecer em missão por até 70 dias. Assim como os outros dois, ele é movido por um motor diesel elétrico, que recarrega baterias, permitindo que se desloque silenciosamente. Futuramente, após o lançamento do submarino Angostura previsto para este ano, o próximo a ser lançado ao mar será o submarino nuclear Álvaro Alberto, que deverá estar pronto até o ano de 2033.